E uma briga entre dois vereadores simplesmente interrompeu a sessão da Câmara Municipal ontem aqui em Natal. O clima ficou bem tenso após o vereador Anderson Lopes do PSDB acusar o colega Robério Paulino do PSOL de ameaça de morte. A confusão ocorreu durante a sessão plenária da tarde desta quarta-feira, quando os vereadores apreciavam 140 vetos enviados pelo Executivo à Câmara. O vereador Anderson Lopes diz que recebeu ameaças por parte do vereador Robério Paulino, depois que ele e Anderson fez críticas ao mandato de Robério. Eu quero que resista o microfone. Eu fui ameaçado e morto pela professora agora. Disse que ia atirar em mim. Disse ali que ia atirar em mim, em bom e alto som. Que fique registrado. Que fique registrado. Eu acabei de ser ameaçado por um vereador de esquerda que defende o desarmamento. O vereador Robério Paulino disse que rebateu as críticas do vereador Anderson Lopes. Esse vereador olhou para mim e falou o seguinte, eu debocho quanto eu quiser. O vereador Anderson Lopes disse que vai acionar a comissão de ética da Câmara contra Robério. E disse também que vai pedir apoio à Guarda Legislativa para sua segurança. Um cidadão que é eleito pelo povo perde o temperamento de forma tal a ameaçar um Edil, o colega vereador, e dar um balaço na cara. Ou seja, eu fui ameaçado de morte, porque tiro na cara para mim é morte súbita. Eu quero dizer ao vereador que eu não tenho medo não. Pior ameaça do que essa eu recebi lá fora já, desde quando assumiu o mandato. E dizer a ele que eu sou tão homem quanto ele. Depois da confusão, a sessão foi retomada e 95 dos 140 vetos foram apreciados. Os demais vetos têm previsão para serem apreciados na sessão de hoje. Obrigado.